Oi, aqui é Marcelo Freixo. Vou falar sobre alguém que, mais que um amigo, é companheiro de luta. Alguém que fez a diferença na LERJ e que esteve comigo no combate aos esquemas de Pesão e Cabral. É o professor e deputado estadual Flávio Serafim. Conheci o Flávio jovem, ainda estudante do ensino médio, participando do gremio da escola onde eu dava aula. Depois, ele se tornou uma importante liderança no diretório dos estudantes da UF. Formado em Ciências Sociais e mestre em Sociologia e Direito, trabalhou na Rede Estadual e na Municipal de Ensino de Niterói. Atualmente, é professor licenciado sem remuneração da Fiocruz. Em 2006, foi um dos coordenadores da minha primeira candidatura a deputado estadual. Fez parte do meu mandato, acompanhou diferentes pautas. Foi candidato a prefeito de Niterói duas vezes, atingindo cerca de 20% dos votos. Nos últimos quatro anos, estivemos lado a lado na Lerje. Construímos e aprovamos juntos projetos importantes. Votou comprometido com o interesse público e teve um papel de destaque na votação da prisão do antigo presidente da Assembleia Legislativa e toda a cúpula do MDB. Com a bancada do PSOL pedimos o impeachment do governador. Os servidores estaduais do Rio também encontraram em Flávio um grande aliado. Juntos, combatemos o pacote maldade do Pesão. Durante meus mandatos, participei da Comissão de Educação da Lerje. Neste último, Flávio se tornou membro em meu lugar e sua atuação foi brilhante. Ele percorreu o Estado contra o fechamento das escolas, denunciando a lotação de turmas e o descaso com os profissionais e estudantes. É dele o projeto de lei aprovado que proíbe o fechamento arbitrário das escolas. Ele ainda esteve muito presente nas lutas das universidades, da UERJ, o ESO e o ENF. Além da luta pela eleição direta para presidente da Faietec, pelo passe livre, pela educação inclusiva e crítica. Outra pauta central acompanhada pela equipe do Flávio é a defesa da saúde pública, especialmente a saúde mental. Ele vistoriou hospitais, combateu as OS e propôs a CPI da saúde. Preside a frente parlamentar da reforma psiquiátrica. Serafine ainda liderou batalhas em defesa do meio ambiente, da Baía de Guarabar e dos povos tradicionais. Contra a máfia dos ônibus, lutou pela redução das tarifas e por mais linhas de barca. O mandato coletivo do Flávio tem muita luta para apresentar porque se fez nas ruas, ao lado dos movimentos sociais. Calma, calma. Estamos acabando o nosso ato. Vamos afastar com calma. Com calma, gente. Polícia militar, o ato está encerrado. Pare com as bombas. Polícia militar do Rio de Janeiro, pare com a violência. Tem mulheres, eles querem nos calar com violência. Tirar as putas. Vai tomar no cu. Chorra. Em tempos de crise da democracia e ataque aos direitos sociais, é fundamental reeleger Flávio. Ele precisa ser muito bem votado para liderar a próxima bancada do PSOL na LERJ. Ele tem que continuar esse trabalho. O Rio de Janeiro está enfrentando uma das maiores crises da sua história. Nos últimos quatro anos, foram muitas batalhas, muitas resistências, para não deixar que a população fosse penalizada por essa crise. Agora, a gente pode mudar essa página. A gente pode construir uma nova história para o Rio. E a gente tem coragem para lutar e para mudar o Rio. Vamos fazer isso coletivamente. Vamos juntos. Vem com a gente. 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 Obrigado.